Ai! Socorro! Ai, eu tô enjoada! Hã? O que tá fazendo aqui? Que que é isso? Por que que tem uma mendiga no meu caminho? Ai, eu tava com frio, então eu me enrolei aqui. Eu sempre durmo na escola. Harry, tá fazendo o que parado? Tira ela daqui agora, senão eu te demito! Não há necessidade, eu vou resolver isso. Desculpe. Cai fora daqui! Seus malvados! Ah! O que tá fazendo? Pra que gritar? Cês barrou no meu sapato! Sabe quanto que ele custa? Agora vou ter que comprar outro! Au! Acabei de chegar e já tô levando sapatada! É assim que cês dão as boas-vindas? É meu! Segura! Qual é a classe da Christy? Aquela! Valeu! Uau! Esse aí que é o novato? Caramba! Senhorita, o caminho tá pronto! Leva lá pra classe agora! Eu tenho que mostrar pro menino novo quem é que manda aqui! Saquei! Opa! Toma! E aí? Sou novo! Me chamo Nate! Opa! E aí? Finalmente alguém normal na nossa classe? Ah, que aula é agora? Não faço ideia! Eu não tenho o cronograma das aulas! Eu só venho pra zoar mesmo! Pronto! Olá! Sentiram saudades? Eu sou a garota mais rica e maneira dessa escola! É... e mais burra! Acho que ele me curtiu! Harry! Limpa minha carteira chique agora! Pois não! Bé! O que ela tá fazendo? Olá! Uhul! O novato! Caramba! Vamos nos conhecer? Ah! Que tal pular o aperto de mão? Tá! Mas que grande novidade! Hum! Bom, depois eu te ligo! Oi! Hum, Kitty! Tô vendo que cê tá de celular novo! Ah! Eu? Sim! Papai que me deu! Por eu acordar às dez da manhã em vez do horário normal! Tô vendo! Celular barato! Mas... Eu entendo! Cê não pode ter nada melhor! Uhul! Aham! Eu tenho um igual! Aham! Aham! Joga fora esse lixo! Todo dia cê passa vergonha! Eu adoro esse chuveiro de dinheiro! Ele é maravilhoso! Harry! Lixe as minhas unhas! É pra já! Preciso gentilmente conquistar o Nate! Acho que a senhorita tira de letra! Não há ninguém mais lindo do que você nessa escola! Ah! Não me abajula! Não vai ganhar nada! Tudo bem! O menino novo será meu! Vai lá e traz ele aqui! Quero falar com ele! Logo terei um namorado! Cadê eles? Me solta! O que cê quer? A Eva quer falar contigo! Mas eu não quero! Sai! Senhorita Eva! Tá entregue! Esse é o Nate! Ah... Sei lá! Qual teu nome? É Zach! Ai, ups! Confundi! Imbecil! Eu vou te demitir! Eu quero o Nate! Entendido! Foi mal! Vocês são tudo louco! Se estragou tudo de novo! Já tô cansada! Já vou nessa! Ainda quero viver! Tenho que me virar sozinha! Oi! Eu quero! Eu te salvo! Eu te salvo! O que tá fazendo? Sai! Eu te salvei! Eu tenho uma surpresa! O que é isso? Por quê? Abre e veja! Uau! Mas por que isso? Ah, é que eu gosto! Nate! Quero te dar um presente! Enquanto você almoça, um cantor famoso vai cantar! Boa tarde! Como é que é? Quem foi que você trouxe? É o meu presente pro Nate! Eu paguei cinco mil reais! E você? Caramba! Dilan! Começa! Oh yeah! É a música do Nate! Porque ele é maneiro! E todos os outros! São ratos de bueiro! Yeah! 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 Uhul! Uhul! Esse aí custou cinco mil? Você tomou um copo! Cala a boca! Tá estragando tudo! Chega de palhaçada! O meu presente pro Nate é bem melhor! Ah! O que tá fazendo? Uhul! Essa não! Elas vão estragar minhas roupas! Uhul! 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 Agora eu vou te mostrar! Ah! Ah! Preciso limpar o piso da lanchonete pra ganhar uma grana! Ai, Eva! Receba! Ai! O que aconteceu? Eva! Kitty! Vocês são loucas! Só a Mia que é legal! Uhul! Ele falou que eu sou legal! Uau! Uau! Nate! Espera! Ei! Aonde vocês vão? Nate! Bora, Ariel! Quero fazer algo bem legal pro Nate! E lá vamos nós! Eu tenho aula agora! A tua aula pode ficar pra depois! A tua amiga descolada logo vai arranjar um boy! Ah! 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 Eu sei! Eu não quero me envolver nisso! Até depois! Então vai! Que bonitão! Ah! O que que é isso? Quem botou essa foto do novato? Essa sim merece ficar aqui! Que que foi, hein? Me larga! Vem cá! Você ainda não viu o novo presente que eu preparei pra você! Olha a fotinha! Hã? Ah! Uma garota nerd! Isso que é presente de gente rica! Ah! Como você é engraçado! Ups! O que é isso? Era a tua foto que tava aqui! Eu juro! Será que dá pra me deixar em paz? Não aguento mais isso! Leite! Droga! Ah! Cadê as respostas da prova? Não é possível! Tem que estar aqui! Cadê? Droga! Já era! Eu te vi! Ah! Hum! Hum! Ah! É você! Pensei que fosse a professora! Ah! Por que tá chateado? Essas meninas são malucas! Ah! Eu tô ligado! Ah! Esquece! Como vou esquecer? Elas ficam me seguindo e me dando presentes idiotas! Mas é da hora! Não quero isso pra mim! Qual é? Você poderia tirar vantagem disso tudo! A Eva e a Kitty tem muita grana! Hum! Não sei não! Não parece algo correto! Ah! Escuta! Você não vai conseguir se livrar delas! Mas você pode usá-las! Bom! Você pode estar certo! Pra quê, meu celular? Bora seguir as duas no Instagram! Depois! A professora quer me mostrar o meu quarto no dormitório! Kitty! Estamos fazendo o que aqui? Parece que o menino novo vai ficar no primeiro andar! Que top! E o Kiko? A gente tem que estar por dentro! Segura! E pra que isso? Pra gente não perder nenhum detalhe! Uau! Sua esquisita! Ups! Ariel! Você sabe quanto isso custou? Desculpa! Foi sem querer! Olha ele! Eu sabia que iam dar justamente esse quarto pra ele! Esse será o seu quarto neste semestre! Obrigado! Que lixo de quarto! Talvez eu devesse ter pego a grana delas! Daria um jeito nisso! Você vai morar com o Zeke! Uau! Que coisa horrível! É um presente pra mim? É do Zeke! Ele fez outra bagunça! E ele vai ver só! As regras da escola são rígidas? Claro! Todos os quartos tem que estar em ordem e tudo no seu devido lugar! E todos tem que ter um bom comportamento! É! Isso parece uma prisão! Ah! Nath! O que tá fazendo? Pode arrumar direito! E aí? Viu algo? Não! Queria ver o Nate sem camisa pelo menos! Ahn? Demorou! Vamos continuar! Ai! Ariel! O que tá fazendo? Ai! É por onde anda? Desculpa! Desculpa! Fui sem querer! O que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Ahn? Nós estamos colhendo flores para a aula de biologia! Que flores? Estamos no inverno! Kitty ajuda! Ai, gente! Tava só de passagem! De binóculo? Podem falando que vocês estão aprontando agora! Kitty, corre! Ai! Pera! Não consigo andar tão rápido! Meu pé tá doendo! Desocupadas! Tão precisando de mais lição de casa pra não sobrar tempo pra fazerem besteira por aí! Hum! Ah! O Nate tá me seguindo! Ah! Quem é melhor? Claro que sou eu! Eba! Ah! 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 Você veio! Sim! Queria te chamar por um passeio! É... Pra você! Sim! Claro! Vamos passear! E obrigada pelo sanduíche! Ah! Senhorita Eva! Tá comendo comida rica em calorias? Mas e a dieta? Cala a boca, idiota! O sanduíche tá uma delícia! Eva! Tava pensando... Você podia arranjar pra gente os ingressos do jogo de basquete! Claro! Eu tenho vários contatos! Harry? Pois não, tô ouvindo! Arranja logo nossos ingressos pro jogo de basquete! Ah! Que tal três ingressos? Pra que três? O Harry não vai! É... Seria pro Zack! Ele faria companhia pra gente! É... Você não liga, né gata? Ah! Claro que não! Três ingressos! Ah! Tá! Deixa que eu compro eles! Vou escolher os melhores lugares! Aham! Harry! Dá logo o dinheiro! O Nate tá aonde? E aí, Eva? Finalmente! Por que isso demora? A gente tava escolhendo os melhores lugares! Hã? Anda! Qual a nossa fileira? Ah... Eu e o Zack na primeira e você na décima sétima! Quê? Ah! Tá começando! Bora, bora, bora! Ah! Ei! E eu? Bem que eu falei que ia dar tudo certo! Boa, mano! Agora vamos ver o jogo! Droga! Palhaçada! Eu queria ficar perto do Nate! Ah! Que que tem de novidade aqui? Oh! É meu dia de sorte! E aí, Adam? Quer dividir essa maçã comigo? Claro! Hum! Escuta! Me dá alguma ideia de presente? Oh, não! Eu tô por fora! Eu nunca dei nenhum presente! Não tenho... Dinheiro nenhum! Droga! O que que eu faço? Preciso agradar o Nate! Tatarã! Tatarã! E aí, medigos? Coisas novas? Ah, sim! Bom, até mais! Mia, procura rápido! Com certeza tem alguma coisa fresca! Tá! Cadê? Oh! Um tipo de corrente! Mia! Esquece essa besteira! Precisamos de comida! Ah! Adam! Eu posso fazer um presente pra Nate! Caramba! Como ela tá estranha! Feliz por uma corrente! Oh! Isso que é felicidade! Ai, nossa! Ariel! O Nate me chamou pro encontro! Ele mandou mensagem! Você tá irritante por causa desse Nate! Eu não entendi até agora como isso foi acontecer! Enfim, ele é meu! Ajuda a me arrumar! Não, não, não! Tô fora! E aí? Beleza? Hum! Nate! A ficha não tá caindo que você me chamou pra sair contigo! É! Você é legal! Foi por isso! Então vamos! Não temos tempo a perder! Então! Tô com um pequeno problema! Mas o que que foi? Minha blusa preferida tá rasgada! Não posso sair contigo! O que que a gente faz agora? Ah... Será que você não podia me dar um dinheiro? Ou tem problema? Nate! Que problema o quê? Como você pode pensar isso? Eu posso comprar tudo o que você quiser! Vamos pra loja! Ah! Ah! Então, pega tudo o que você quiser! Valeu! Você é maravilhosa! Opa! O Zé que tá aqui! Vou falar com ele! E aí? Parece que tá tudo dentro dos conformes! Ela concordou em me dar roupas! Uau! Então vou pegar isso aqui pra mim! Fala que é pra você... Pra ela pagar! Tá malandro, hein? Claro! Eu que tive a ideia! E a ideia tem que ser paga! Mas eu não tenho grana! Usa a Kitty! Deixa ela comprar tudo! Hum... Tá! Hum... Isso! E aí? Eu vou levar isso aqui... E mais duas camisetas! Tudo bem? É lógico! Eu pago por tudo! Vou levar pro caixa! Ah... Isso! Beleza! Nem te achei você! Aconteceu algo? Te trouxe um presente! Que história é essa de vocês ficarem dando tanto presente? Oh! Aham! Aham! É uma correntinha pra você! Eca! Que fedor é esse? Aham! Eu não sei! O que achou do presente? Aham! Valeu! Não precisava! O que é isso? O que é esse fedido tá fazendo perto dele? Oi, Eva! Saudades? Tá fazendo o que aqui? Tá indo pra onde? Cala a boca, mendiga! Pera! O que significa isso? De onde veio essa corrente? Responde rápido! Não consigo respirar, Eva! É o meu presente pro Nate! Você tá louca? Você roubou a minha corrente? Não! Eu achei no lixo! Some rápido daqui! Vai logo! Pega ela de volta! Ah! Nate! Se você gostou, então pode ficar! Ah! Melhor não! Ela tava jogada no lixo! E daí? É ouro maciço! Vale uns... 500 mil! Ah! É sério? Ah! Então eu vou ficar com ela! Valeu! Ah! Isso! Ele já é meu! Resumindo, comprei um monte de roupas pro Nate! Por quê? Porque ele é quase meu namorado! E eu sou rica, nem ligo! Você não acha que ele tá te usando, não? Por que que você acha isso? Ah! Lá vem meu crush! Sai, Ariel! Você tá maluca? E aí? Oi, Nate! Tava pensando agora em você! Minha amiga vai dar uma festa! Você vai comigo? Ah! Então... Tô sem grana! Minha mãe não me deu nada! Ah! Mas eu te dou! Ah! Valeu! Mas eu não quero ir pra festa! Mas, Nate! Você vai curtir! A minha irmã vem me visitar e eu quero vê-la! Até mais! Ei! Aonde você vai? Meninos! Obrigada por chamar a gente pra essa festa da hora! Vocês são tão maneiros! Que organizaram tudo! É isso aí, gatinhas! Cara, onde você arranjou essa grana? Com as minhas amigas! Um pouco da Kitty e o resto da corrente da Eva que eu vendi! Aí sim! Qual é, gatinhas? Bora descer! Ah! Ah! Que noite romântica eu vou ter! Com o meu, Nate! Senhorita Eva, estou pronto! Ótimo! Senhorita, por que me mandou usar esta fantasia? Você é o cupido do amor! Esperava o quê? Ah! O que eu não faria por dinheiro? Tá! Preciso me trocar! Nate, você chegou! Ah! Ahn... Eva! Tá fazendo o que aqui? Eu vim pro nosso encontro! Senta! Ahn... Caramba! Harry! Você se esqueceu? Ah é? Sou o cupido do amor! Uh! 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 É um sinal! Nós vamos ficar juntos! Ei! Dá pra ter mais cuidado? Ops! Desculpa! Esse Harry é um estúpido mesmo! O quê? Essa garota riquinha tá de olho no meu Neite! Ai! E chamou até o cupido pra cá? Algo tem que ser feito! Neite! Isso tudo é pra você! Aproveita! Eu pedi o sushi mais caro que tem! Nossa! Sou o cupido! E eu sou o cupido! Cala logo essa boca! Uh! Idiota! Como eu caio fora? O Zeque tá lá, curtindo com as meninas! E eu aqui! Meninas! Agora é a hora dos beijos! Uau! E você, Neite? Morra de inveja! Ah, não! Eu também quero! E aí? Continuemos? Vem com, meu querido! Não! O que que eu faço? Também queria um encontro com o cupido! Eu tenho que conquistar o Neite! Ah! Boa ideia! Alô, Adam? Rápido! Você veste que nem um cupido com asas! Sim, lógico! É aquele do amor! E com o arco e flecha também! Te espero na lanchonete! Ah! Cass e Alice são muito lindas mesmo! Ei, Zeque! Eu preciso da sua ajuda! Fala rápido! E não encosta! Preciso encerrar contigo! Senta! Ah! Não entendi! Estou pronto! Ah, e o que que é isso? Um cupido! Com asas! Pelo amor de Deus! Zeque! Dá tua mão! Hã? Neite! Escuta! Eu guardei isso comigo por muito tempo! É que... Eu me apaixonei por você! Cupido! Vou aí! Estou voando! Voando! Estou voando aqui! Eu vou com amor! Eu vou! Bem, será que você também gosta de mim, Neite? Eu vou! Eu vou! Ah! Que droga é essa? Ah, Dan! Você estragou tudo! Neite! Espera! Você não vai acreditar! A Mia acabou de ensaiar comigo! Ela quer ter um encontro contigo! Calma aí! Então... Ela também está apaixonada por mim? Pelo visto! E ela nem tem nada pra me oferecer! Estou com pena dela! Está na hora de acabar com isso! Hum, então... Que tal a gente aproveitar mais um pouco? Temos roupas! Fomos pro jogo! Ih, chega, né? Ah! Deixa elas comprarem um carro pra você! Elas são burras e não vão nem se ligar! Pode crer! Vou falar que... É o meu aniversário! Vamos dar mais uma festa! Demorou! Ah, pra que esses balões? Bom, é pra ser meu aniversário! Ah! Você avisou aqui, Tia Eva, sobre isso? Lógico! Uh, Lu, sai daqui! Eu vou dar o presente primeiro! Uh! Ah, meninas! E aí? Oi, Nate! Por que não falam antes que era o teu aniversário? Ah, não queria chamar muita atenção! Ah, e como cê é demais! Aqui dá o teu presente mais caro! Depois cê abre! O teu presente é barato como sempre! Nate, que que cê quer? Eu posso te dar qualquer coisa! Ah, não precisa! Mas... Eu queria um carro! Seria bem maneiro! Harry! Vem aqui agora! Pois não! Como posso ajudar? Dá a chave do meu carro! Ah, senhorita Eva! Será que não é um presente muito caro? Uau, que irritante! Dá isso agora! Sim, sim! Ah, Nate! Tô dando meu carro pra você! Eu te daria qualquer presente! Sério mesmo? Uau! Tá esperando o quê? Pega antes que ela mude de ideia! Beleza! Bora curtir a festa! Uhul! 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 Ah, não! O Nate convidou todo mundo pra festa! Mas nem lembrou de mim! Ai, beleza! Uhul! Uhul! Se manda mais um beijo, sua mendiga! O que que é isso? Que festa é essa no horário da escola? Tava procurando vocês! Desliga essa música agora! Ah, professora! O que tá fazendo aqui? Zero pra todos! Kitty, vem comigo agora! Dois zeros! Ah, eu acho que acabou a festa! Tô cansada de tudo! Que comportamento é esse, Kitty? Pai, me deixa! Não te interessa! Como você ousa falar assim com a sua própria mãe? Em vez de fazer lição, tá indo a festas? Mas o que que tem? Eu não posso fazer lição o tempo todo! Chega! Fala onde tá o dinheiro! Dinheiro? Ah, que dinheiro? Sei de nada! Eu trabalhei duro sem tirar nenhuma folga só pra economizar pra você! Cadê? Cadê o dinheiro? Quer saber? Eu gastei! Sem querer! Pelo menos a senhora tem uma filha que dá presentes! Que? Presentes? Mãe, me desculpa! Não, não foi a minha intenção! Chega! Você vai trabalhar por esse dinheiro! Entendeu? Entendi! Eu vou! Não grita! O que que tá acontecendo? Por que o Nate não presta atenção em mim? Senhorita Eva, tem um... O que que foi? Desembucha logo! Vai! Quem tá batendo? Veja com seus olhos! Oh, seu covarde! Olá! Eva! Quessa! O que tá fazendo aqui? Ah, quer dizer... Senti tanta saudade! É, eu só vim dar uma olhada no que a minha mina anda fazendo! Nada! Nada especial! Só comprando presentes para outro cara com o meu dinheiro, né? Ahm... Que cara? É tudo pra você! Você pode explicar quem é esse? Ah, é esse aqui? O cara que pegou minha grana? Não, não, não! Eu sou o guarda-costas dela! Cala logo essa boca! Eva, como você pode? Eu te mando dinheiro e você contrata um guarda-costas e dá presentes para algum cara? Ahm... Como que você sabe do cara? Eu não sei! Alguém me mandou uma mensagem e eu tava me perguntando pra onde é que foi aquele dinheiro todo do meu cartão! Hum... Você entendeu errado! Eu vou explicar tudinho! Harry, tá demitido! Por quê? Por quê? Eva, tô cansado! Terminamos, beleza? Não, Chris! Não fala isso! Eu te amo! Sua mentirosa! Você gastou o meu dinheiro com algum outro cara! Adeus! Tá! Chega de esperar! Ah! Vou pedir pro Nate ser o meu marido! Não! Ele não vai curtir isso! Oh! Cadê a minha tesoura? Ah! Ahn? Nate! Estou pronta! Ahn? O que que é isso? Oh! Ah! Mia! O que tá fazendo? Quem é essa daí? Eu sou a futura esposa dele! E quem é você? Seu pano de chão desfiado! Que esposa o quê? Mia! Vai embora que é melhor! Você me traiu! Eu amava você! Eu fiz esse vestido de noiva! E você me trata assim? Ahn? O que que é isso? Você tá saindo com essa miserável? Tá me traindo, Nate! Se acalmem! Vocês duas! Quer saber? A gente já era! Ah! Boa sorte com essa tua mendiga! Idiota! O que que tá acontecendo aqui? Obrigada, mãe! Virei uma mendiga e agora tenho que limpar mesas! Tudo bem aí, querida? Mãe, posso parar de trabalhar na lanchonete? Por favor! Não! Você gastou todo o dinheiro! Agora vai trabalhar duro por uma semana! E pra aprender a lição! O que que eu fiz? Isso tá sujo! Limpa com cuidado! Mais rápido! Tá parecendo uma lesma! É o que houve! É o fim da minha carreira! A Eva me demitiu! Eu não tenho mais dinheiro! Calma! Você vai encontrar outro trabalho! Tom! Pega isso! De repente a senhora precisa de um guarda-costas um dia desses! Ou... Eu logo serei diretora! Com certeza eu vou precisar de guarda-costas! Mãe! Tá maluca? Limpa quieta essa mesa! E você, Harry, tá contratado! Não acredito! Eu tenho uma nova-chefe? Eba! Estou ao seu dispor! Ótimo! Vem comigo! Você vai assustar as crianças chatas que me irritam! Ah! Eu sou bom nisso! Uh! Que tal treinar com a Kitty? Brincadeira! Brincadeira! Vamos! Droga! Minha mãe tá louca! Eu não quero limpar mesas! Como o Neite fez isso comigo! Ele me amava! Eu escutei quando ele disse! Mia! Por que tá chorando? Meu casamento já era! Qual é? Onde que você ia se casar? Se ainda tá na escola! Tem que se formar primeiro! Mas e se o Neite foi a minha única chance? Quem mais vai querer uma pobre que nem eu? Bom, eu quero! O quê? É que eu também gosto de você! Tô pronto até pra ser o teu noivo! Nossa! Pelo menos eu já tenho vestido! Mas e o teu terno? A gente arranja! Eba! Agora eu vou me casar de verdade! Ah! Agora eu vou mostrar pra ele! Aí! Aí! Você de novo! Escuta! Eu nunca gostei de você de verdade! Esquece tudo que rolou entre a gente! O Adam é meu noivo agora! Isso aí! Sou eu! É... Uma pegadinha? Eu roubei a tua mina! Hum! Sofra calado! Aham! Não devia ter me transferido pra cá! Só tem maluco! Chris! Não vai embora! Eu imploro! Larga minha perna! Não! Não vou deixar ir! Você é o meu único amor! Você me traiu! Vai lá com o teu Nate! Entendeu? Não! Agora ninguém vai mandar dinheiro pra mim! Não! Momento devidamente capturado! Cai fora! Vai! Ah! Pena que não tem cérebro! Você tinha um namorado e foi atrás de outro! Ainda bem que eu contei tudo pro Chris! Então é culpa tua que eu fui largada? Aham! O Chris é um bom amigo! E eu não ia deixar quieta essa tua traição! E eu ainda convenci o Nate a pegar o teu dinheiro! Agora! Vem aqui! Uau! Não me pega! Não me pega! Parado! Idiota! Agora sim! Eu tenho um carro novinho! Passa a chave agora pra cá! Esse carro é meu! Ah! Falou! Foi a Eva que deu pra mim! Ela comprou o carro com o meu dinheiro! Então o carro é meu! Cai fora! Anda! O que é isso? Por que tá aqui? Eu queria ver o Nate sem camisa! Demorou! Demorou! Eva! Kitty! Vocês são malucos! Maluca! Eu comprei pra você! Sim! É! Eu esqueci! E quem é esse? Eu? Eu não sou ninguém! Eu não sou ninguém! Apenas uma pessoa que está olhando! Apenas uma divindade observando tudo! Eu não sou ninguém! 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 Legenda Adriana Zanotto